Quem ama vai e quem ama vem, quem ama volta a você também Alô galera de todo o Brasil, olha nós de volta no volume 3 Os Meninos do Baile Voltei amor porque sei que ainda é tempo, porque vi que não aguento viver longe de você Eu acordei pela manhã, vi teu rosto no espelho, vi meus olhos tão vermelhos já cansados de chorar Tive uma forte lembrança porque vivi na distância, longe de você não dá Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Quem ama vai e quem ama vem, quem ama volta a você também Quem ama vai e quem ama vem, quem ama volta a você também E essa vai especialmente pro nosso amigo de estúdio, gravando tudo ao vivo Esse é a moral Voltei amor porque sei que ainda é tempo, porque vi que não aguento viver longe de você Eu acordei pela manhã, vi teu rosto no espelho, vi meus olhos tão vermelhos já cansados de chorar Tive uma forte lembrança porque vivi na distância, longe de você não dá Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Voltei amor pra nossa felicidade, pra quem ama não é tarde, voltei para te amar Quem ama vai e quem ama vem, quem ama volta a você também Quem ama vai e quem ama vem, quem ama volta, voltei também Os meninos do bairro Olha nós chegamos Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque pode ser fodinha, ele é fodão Eu e papai, nós é ostentação, nós ostenta porque pode ser fodinha, ele é fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Alô, Marcos Florelli, Produções, em São Desiderio e Maria Aquele abraço Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Eu e papai, nós é coligação, nós ostenta porque pode ser fodinha, ele é fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as alvinhas Meu pai é foda, ele pega as salvas e eu pego a reflexão Meu pai é foda, ele pega as alvinhas Meu pai é foda, e ele pega as alvinhas laut e eu pego as alvinhas Minuma só voltado e ele pega as alvinhas Os meninos do bairro Estava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Eu tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Eu tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Eu tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Eu tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Que eu tô na balada, tô comendo água Pois quem vai cuidar de mim hoje é a mulherada Que eu tô na balada, tô comendo água É pequenininha, mas tem o bumbum grandão, hein? Os Meninos do Baile Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Tô pequenininha do bumbum grandão Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a versão Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Tô pequenininha do bumbum grandão Tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a versão Toca que é sucesso, moral! Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a versão Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Tô pequenininha do bumbum grandão Ei, tô pequenininha do bumbum grandão Se o rebolado é quem me chama a atenção Essa mulher é cem por cento, essa mulher é um avião Onde eu passo ela me chama a atenção Essa mulher é cem por cento, essa mulher é um avião Onde ela passa ela me chama a atenção Essa mulher é cem por cento, essa mulher é um avião Ela é pequenininha, mas tem um bumbum grandão Tô pequenininha do bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Seu revolado é que me chama a atenção Vamos lá! Essa mulher é cem por cento, essa mulher é um avião Onde erro passa ela me chama a atenção Essa mulher é cem por cento, essa mulher é um avião Onde ela passa ela me chama a atenção Essa mulher é cem por cento, essa mulher é um avião Ela é pequenininha, mas tem um bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Seu rebolado é quem me chama a atenção Tão pequenininha do bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Tão pequenininha do bumbum grandão Seu rebolado é quem me chama a atenção E essa vai o nosso amigo Chico Vaz Do Clube Aue em Caldas Novo, Goiás Aquele abraço Os Meninos do Baile E quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo, encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Roubo a Goiânia, coração na mão Eu sei que ela me espera Mas em Brasília eu pude procurar Se eu te procuro, você não está Tô indo pra Goiânia Preciso te encontrar Alô, Goiânia Tô chegando por aqui No encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiás Tá que não sai o mar Fizei no chão Goiânia pra São Paulo Eu não volto mais Quando a solidão aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo Estou saindo de São Paulo, encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Roubo a Goiânia, coração na mão Eu sei que ela me espera Mas em Brasília Mas em Brasília eu pude procurar Se eu te procuro, você não está Estou indo pra Goiânia Preciso te encontrar Alô, Goiânia Tô chegando por aqui No encontro da minha linda Goiânia No encontro da minha linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiás Tá que não sai o mar Fizei no chão Goiânia pra São Paulo Eu não volto mais Música Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica, pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica, pica Alô, galego do CD, enquanto é jipe Bahia Toca nóis aí, ó Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica Quero dormir de noite, não consegui dormir O zumbido no ouvido, Amor e soca, vem aí Quero dormir de noite, agora tô na merda Amor e soca, vem e picou a minha perna Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica Pica, pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica Pica Os meninos do bairro Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica Pica, amor e soca, 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 amor e soca Pica, pica, pica Quero dormir de noite, não consegui dormir O zumbido no ouvido, amor e soca, vem aí Quero dormir de noite, agora tô na merda Amor e soca, vem, e picou a minha perra Amor e soca, 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 amor e soca Pica, pica, pica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, pica, pica Música Meus amigos, eu vivo triste nas ruas fora de hora Se eu contar pra vocês a minha vida, tem certos trechos que eu sei que você chora Já fui casada e adorava minha esposa, mas o destino mudou de opinião Eu digo, ela um dia me deixou, jogado fora, feita as pedrinhas no chão Alô meu amigo Nilton Santos da Rádio Vale, Barreira Bahia, aquele abraço Os Meninos do Baile Sou esquecido, ninguém mais fala o meu nome Nem minha esposa nunca mais quer ver meu rosto Esse orgulho é do conforto que hoje tem Me ver sorrindo por me ver nesse desgosto Essa mulher hoje é rica e tem de tudo Eu sou um pobre e ela sempre tem valor Essa riqueza que ela tem me pertenceu Llorou por Deus que saiu do meu suor Tem certa gente que não fala mal de mim Diz que eu não presto, que não sou de opinião Eles não sabem o motivo por que eu choro Enquanto dói o meu pobre coração Minha mulher hoje é rica e tem de tudo Eu esqueci do ela sempre a lembrar Ela se orgulha que a riqueza foi ali Llorou por Deus que no céu não vale nada Eu estou desesperado, quase enlouqueci o mar Meus colegas estão de frente com a minha namorada Eles vão me criticar Meu amor, vem depressa, meu anjo vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém Os meninos do bairro Vou mandar fazer de aço toda a coberta de bronze Uma gaiola bem feita e prender os meus ivás E depois de tudo pronto E depois de tudo pronto vou mandar encastuar Oh meu amor, vem depressa, meu anjo vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém Oh meu amor, vem depressa, meu anjo vem Neste mundo sem você eu não sou ninguém Oh, modão apaixonado Segura essa guitarra, meu amigo, é de novo Os meninos do bairro Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia E eu aqui nessa agonia Há muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé é a montanha move Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é os mares que morrem Sei que você vai voltar Como pássaro, volta o ninho Sei que vai acabar passando O nosso amor vai esfriando Não deita em cama de espinho Quem que quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Sei que tudo vai passar Que você pode me perder Não desisto, não desisto Quem tem fé é a montanha move Tô morrendo de saudade A solidão no peito invade A solidão no peito invade A esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Sei que você vai voltar Basta só você pensar Basta só você pensar Sei que tudo vai passar Que você pode me perder Basta só você pensar Sei que tudo vai passar Que você pode me perder Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no outro eu vou cobrar É muito tarde a chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligue o celular Que é pra não dar na cara Eu sei que vai saber Que eu estou na fala Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Eu falei uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro parou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Só não desligue o celular Que é pra não dar na cara Eu sei que vai saber Que eu estou na fala Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou voltar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Eu falei uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro quebrou Liga lá em casa Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que num hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Eu falei uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo E meu carro quebrou É muito tarde a chuva desabou Obrigado.